Eu sou o Jair Pai Lá 5 e estamos aqui, eu e Maida Alta, minha filha, Esther. E nós vamos então fazer agora... É o seguinte, eu peguei na internet várias frases do pai, de pai, fui no Google e eu quero ver a opinião de Esther, o que é que ela acha sobre essas frases. E o que acontece? Se ela não entender, conseguir responder, ela pode perguntar ao Google Assistente. Duas vezes. Só duas vezes e vamos ver o que é que vai sair. Mas eu posso pedir uma piada para mim no final? Não, no final, se você tem tempo. Vamos lá. A primeira coisa é... A coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. Amar a mãe deles. A coisa mais importante para o filho é amar a mãe deles. A coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. A mãe dos pais. Não sei. A coisa... A coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. Ah, amar a mãe, amar a mãe deles. A mãe deles. Pensando. Eu acho que sim. Por quê? Porque senão eles se separam de sua família. Ok, muito bom. Como que pensa para a mãe? Ok. Next one. Tava rindo e parecia que explodiu. Como tratares teus pais, assim serás tratado por teus filhos. Quê? Estou assim. A nuvenzinha, assim. É um monte de rabisco, assim. Como tratares teus pais, assim serás tratado por teus filhos. Quê? Como tratares teus pais, assim serás tratado por teus filhos. Eu estou jorando. A tia pinha. Basta estar jorando. Basta um zinho na cara dele. Não, vamos lá. Como tratares teus pais, assim serás tratado por teus filhos. Acho que sim. Por quê? Eu não sei. Tudo que você fala na minha mente, eu falo. Sim. Ok. Nem sempre é o pai rico que deixa a maior herança. Verdade. Por quê? Por quê? Porque até não precisa ser rico pra dar, tipo assim, a herança. Porque a herança pode ser o amor, o carinho. Oh, so beautiful. So cute. Nada melhor pode dar um pai a seu filho do que uma boa educação. Nada pode. Não entendi. Nada melhor pode dar um pai a seu filho do que uma boa educação. Sim. Porque, assim, um exemplo. Se eles foram pra algum lugar, tipo assim, chique, ele não vai ter muita educação. Vai fazer do jeito que ele faz em casa, todo feio. E é bom ter um filho ter uma educação. Ok. Conduta de pais, caminho de filhos. O que é conduto? Conduta. Eu imaginei um corredor. É um corredor? Não. É o corredor. É a ação dos pais. Que ação? Ah. O mal dos adultos. Uhum. Um. É isso que... Uhum. Não. Eu não quero perder a minha chance. Ok. Conduta de pais, caminho de filhos. Caminho dos pais, caminho dos filhos. É. The way as the parents act. Os filhos podem pegar o jeito de fazer. Uhum. Sim. Podem fazer, tipo... Meu pai é organizado. Sou organizada. É... Meu pai é muito brincalhão. Eu brinco. Ele era chorão. Eu choro. Nesses dias eu tô chorando muito. Eu tô ficando irritada por tudo. Ok. Tô irritada porque eu tô com sono. Vamos lá. A vida era mais... A vida era bem mais simples quando... O que honrávamos era pai e mãe ao invés de todos os principais cartões de crédito. Não tem um cartão de crédito. Entendi. Vamos lá. Outra aqui. Para ser um bom pai, é preciso ter sempre em mente que todas as suas ações terão influência sobre o seu filho. E é você quem decide se os resultados serão positivos ou negativos. Eu. Tá me referindo a eu ou você? A mim. Ah. Você. Eu não sei. Fala de novo. Ok. Para ser um bom pai, é preciso ter sempre em mente que todas as suas ações terão influência sobre o seu filho. E é você quem decide se os resultados serão positivos ou negativos. Às vezes, sim. Ok. Porque, tipo assim, eu tô passando por um momento difícil e eu não tô conseguindo ver o lado positivo, só o negativo. Aí você vai lá, conversa e fala o lado positivo e eu consigo falar isso. Ok. Pois que eu entendi. Ok. Ok. Você é o melhor homem do mundo e não importa para onde a vida me levar, seus ensinamentos e amor irão sempre comigo, pai. Sim. Porque você me dá muito amor, muito carinho. Me dá tudo isso que dá no tempo. Ok. Imagina o filho que você quer ter para imaginar o pai que você deve ser. Coçando a cabeça. Olha essa brincadeira. Coçando a outra. Coçando a perna. Vamos lá. Imagina o filho que você quer ter para imaginar o pai que você deve ser. O filho que você... Eu tenho que... Eu. Que você. Imagina o filho que você quer ter. Eu. Que eu quero. Para imaginar o pai que você deve ser. Que o meu... Ou você. Ai, doido. Doido. Eu tenho uma ligação. Vocês aí. Vocês entenderam disso aí. Eu não entendi. Você só pegou e escreveu aí. Qual a proposta disso aí? Vocês viram que é possível a gente se divertir pegando frases. Sim. E conversando sobre ela. Aleatórias. Aleatórias. Mesmo sem entender isso. E se torna uma boa diversão. Eu não pensava que você tinha pelo menos sabido. Pelo menos alguma coisinha. E eu disse. Meu Deus. É isso aí. Você não usa de assistente. Eu não consegui. Mas eu posso usar? Mas. É isso aí. É. Posso fazer? O que é engraçado? Vou fazer uma... O dia que se põe na mesa parte, reparte, mas não se come. O baralho. O que? Você coloca na mesa. Você divide, divide e divide. Ok. A próxima. Qual a diferença entre o barco e o jabuti? O barco tem o casco para baixo e o jabuti tem o casco para cima. Matinho mais. Ok. Muitas flores sou feito, mas não formo nenhum ramo. Meu aroma é agradável quando no pão me derramo. Quem sou eu? Abraço para vocês. Obrigado por ter ficado comigo. Tchau. Tchau. Deixa o teu comentário aí embaixo. Tchau, tchau. Dá like e se inscreve. Tchau.